Em 2023, uma nova safra de bilionários surgiu no mundo esportivo. E nós te apresentamos o top 15 desses bilionários que estão envolvidos com a Fórmula 1, com uma lista atualizada. O mais novo bilionário do pedaço sequer faz parte desse top 15, mas merece uma menção honrosa. Em abril de 2023, Torger Christian, sabe quem é ele? Não sei. Mais conhecido como Toto Wolf, aos 51 anos foi apontado pela Forbes como o mais novo bilionário do ramo esportivo, com uma fortuna avaliada em 1 bilhão de dólares. Ele que é o chefe da equipe, CEO da Mercedes, também é dono de 33% da equipe. Na ida para a Mercedes, ele adquiriu 30% da equipe por 30 milhões. Seu faturamento anual passou de 200 milhões em 2013 para cerca de 450 milhões em 2022. Ele também tem outros investimentos por fora aí da Fórmula 1, fazendo com que a sua renda chegasse a esse tal 1 bilhão de dólares. A fortuna de Toto Wolf é impressionante. Mesmo assim, essa quantia toda não foi suficiente para colocá-lo na lista, que ela está começando agora. Jam Najaf, com uma fortuna estimada em 1,3 bilhões, abre essa lista aí. O empresário iraniano-americano de 60 anos, que é bastante conhecido no mundo esportivo. CEO e proprietário da Najaf Companies, presidente do fundo de investimentos MSP Sports Capital. Ele é proprietário parcial e vice-presidente do Phoenix Suns, time de basquete da NBA, e vice-presidente da McLaren Race. John Elkan, presidente e CEO da Exor, empresário ítalo-americano de 47 anos, tem uma fortuna avaliada em 1,7 bilhões. A dinastia da família começou em 1899, quando Giovanni Agnelli, tataravô de John, fundou a Fiat na cidade de Torino, o norte da Itália. Ele assumiu o papel de liderança da família da Fiat em 2004, um ano após a morte do avô, que escolheu ele para ser o herdeiro responsável pelas empresas. A Exor, que é controlada pela família Agnelli, da qual ele é o CEO, tem participação majoritária na Ferrari. Em 2018, ele foi nomeado presidente executivo da escuderia. Em 2020, assumiu o cargo de CEO de forma interina, até que em 2021 ele assumiu o cargo de forma permanente. John Paul DeGioria é empreendedor norte-americano no setor de cosméticos, e é o único dessa lista que não herdou a fortuna. Paul DeGioria foi vendedor de enciclopédias, faxineiro, frentista e hoje, aos 79 anos, acumulou uma fortuna estimada em 2,9 bilhões. Morador de Austin, no Texas, ele é um ávido fã dos esportes, a motor, e o seu interesse no circuito das Américas surgiu assim que o projeto foi apresentado pela primeira vez, com a promessa de trazer a Fórmula 1 de volta aos Estados Unidos. Minha esposa, Eloise, e eu participamos do nosso primeiro grande prêmio de Fórmula 1 em 95, com a nossa amiga artista Cher. Estávamos em Mônaco e Michael Schumacher venceu naquele ano. Nunca esquecerei essa experiência, estou apaixonado pela Fórmula 1 desde então. Quando soube da chance de trazer a Fórmula 1 para o Texas, por meio de uma instalação como o Circuito das Américas, eu mal pude esperar para poder me envolver. Em 12º, um rosto conhecido, já foi herói, hoje é vilão, mas agora ninguém está nem aí para ele. Bernie Eccleston, ex-chefe da Fórmula 1, aparece nessa posição aí com uma fortuna acumulada entre 2,9 bilhões. Ele transformou a Fórmula 1 em uma competição de corrida de nicho, um fenômeno global ao longo de uma brilhante carreira de quatro décadas. Apelidado de Fórmula 1 Supremo pelos tabloides britânicos, ele largou o comando da categoria em 2017, quando a Liberty Media comprou a Fórmula 1 por 4,4 bilhões. Hoje ele atua ali como um conselheiro da categoria, aparece de vez em quando no paddock, mas muita gente deu graças a Deus que ele vazou. Chegamos nele, o Papai Stroll. A quantidade de grana envolvida é tanta dentre esses bilionários da Fórmula 1, que o nosso Papai Stroll nem chegou a ficar no top 10 dessa lista. Então, bom dia, amigo. Aos 64 anos, o sócio majoritário da Aston Martin na Fórmula 1 tem uma fortuna avaliada em 3,8 bilhões. Ele enriqueceu mesmo no setor de moda, principalmente vendendo as suas ações na Michael Kors e também o envolvimento dele com a Tommy Hilfinger. O canadense entrou na Fórmula 1 em agosto de 2018, quando liderou um grupo de investidores que comprou a Force India, arrematando a equipe por 90 milhões. Depois de liderar um investimento de 235,6 milhões na Aston Martin no início de 2020, ele se tornou presidente executivo da montadora. Como parte do acordo, a equipe Racing Point foi rebatizada de Aston Martin Team, marcando o retorno da marca à Fórmula 1 após 60 anos, e assim ele garantiu o assento do filho na categoria por mais um tempo. E também uma das figuras mais relevantes e polêmicas ali do paddock durante os finais de semana de corrida, já que ele comanda uma das equipes, porém carrega a mochila pesada do seu filho, Lance Stroll. No top 10 temos Anthony Ressler, o magnata americano de capital privado, aos 62 anos abre aí o top 10 com uma fortuna estimada em 5.9 bilhões. Com participação de grandes nomes do esporte, como Atlético de Madrid e Atlanta Hawks, é dono de uma parte da McLaren por meio da Ares Management, empresa de capital privado que ele mesmo fundou. A empresa tem mais de 300 bilhões de patrimônio com negócios em diferentes áreas, mas tem focado cada vez mais no mundo dos esportes. O bilionário britânico de 77 anos, Anthony Benford, aparece na nona posição juntamente com a sua família. Com uma fortuna de 6.3 bilhões de dólares, eles são donos da JCB, uma fabricante de equipamentos de construção que gera mais de 5 bilhões em receitas anuais. Hoje a JCB vende produtos em 150 países e a lista de clientes inclui os militares dos Estados Unidos. Benford está envolvida na Fórmula 1 através de patrocínio na equipe Aston Martin Fórmula 1. Ele não fazia parte do consórcio original que comprou a equipe Force India, mas ingressou no consórcio ali mais tarde, comprando uma gorda participação na empresa. E talvez seja um dos que coloca pressão ali nos ombros de Lawrence sobre a atuação do seu filho dentro da equipe. Piero Ferrari, sobrenome não precisa dizer mais nada, filho do fundador da Ferrari, dono de 10% e vice-presidente da empresa. Piero aparece ocupando a oitava posição, aos 78 anos de idade, tem uma fortuna avaliada em 6.5 bilhões. O italiano entrou na lista de bilionários em 2015, quando a Ferrari colocou suas ações na Bolsa de Valores de Nova York. Ele se tornou o único herdeiro do império do pai depois que seu irmão, Dino Ferrari, morreu em 1956. Financiador da Alfa Romeo, Finn Housing, vem na sétima posição com uma fortuna de 8.9 bilhões. Herdeiro e bilionário sueco de 68 anos faz parte do conselho da empresa de embalagens Tetra Level com seus irmãos. O avô de Finn fundou a tal Tetra Pak, que inventou a tecnologia de embalagem Asseptica. Seu avô foi o primeiro europeu bilionário a construir a própria fortuna. O envolvimento na Fórmula 1 começou em 2016. Marcos Eriksson, ex-piloto sueco que pilotou pela equipe Sauber, inclusive teve umas tretas com o nosso Felipe Nasser na época. Quando ele estava com problemas de dinheiro, entrou em contato e pediu ajuda. Housing comprou a Sauber por meio de sua empresa de investimento suíça Longbow Finance S.A. Mais tarde, ele transferiu a propriedade para si mesmo. Ele nomeou um amigo de confiança da família como presidente e não teve nenhum papel ativo ali na gestão da equipe. Na verdade, ele viu certas oportunidades ou investiu por diversão e também para ajudar o sem-talento do Marcos Eriksson. O empresário norte-americano, dono da Liberty Midi Chairman, também conhecido como Cable Cowboy, aparece apenas na sexta posição, John Maloney. Somado aos negócios e empreendimentos que ele já participou, além dos que ele ainda é proprietário até hoje, ele construiu um patrimônio pessoal bilionário. E aos 82 anos, o seu patrimônio é avaliado em R$ 9,2 bilhões. Como presidente maior acionista da Liberty Media, Maloney é um dos magnatas na mídia mais influentes do mundo. Ele também possui 28% da Discover Communications, que recentemente abocanhou a Scripts Network, também forte na TV a cabo, por R$ 14,6 bilhões. Tem 25% das ações da Liberty Global, a maior empresa de cabo internacional com pouco menos de 30 milhões de assinantes. E possui 8% das ações profissionais do time de baseball, o Atlanta Braves. Ah, e ele atualmente possui mais terras na América do que qualquer outra pessoa. 2,2 milhões de acres para ser preciso. Top 5 Abrimos com o fundador, presidente acionista majoritário do The Related Companies. Stephen Ross, uma empresa de desenvolvimento imobiliário com a fortuna de R$ 11,6 bilhões. A americana de 82 anos se aventurou no mundo esportivo e desde 2008 é o principal dono da equipe de futebol americano Miami Dolphins, que disputa a NFL. É proprietário também do estádio Hard Rock Stadium. Com todas essas informações, fica escancarado que ele é um dos idealizadores do GP de Miami, onde foi construído ali o paddock, nas instalações do seu time. O GP de Miami gerou para ele uma receita maior do que uma temporada inteira do Miami Dolphins ali e gera de lucro. Stefan Persson, o homem mais rico da Suécia, aparece em quarto lugar. Um dos donos da Alfa Romeo, Stefan Persson, também é o dono de 36% da varejista global de moda chique e barata, Hennes & Maurits, a famosa H&M. Ele deixou o cargo de presidente em maio de 2020, após 22 anos no cargo, quando seu filho, Carl Johan, o sucedeu. E hoje ele acumula uma fortuna de 16,2 bilhões. James Radcliffe, dono de um terço da Mercedes, CEO da empresa multinacional voltada à indústria química, a Ineos. Radcliffe, de 70 anos, parece no top 3 com uma fortuna de 22,9 bilhões. O homem mais rico do Reino Unido. Conheceu Toto Wolff quando ele visitou um grande prêmio como convidado de outro patrocinador. Os dois conversaram e perceberam que tinha muitas coisas em comum, então por que não fechar novos negócios? Em dezembro de 2019, a equipe anunciou que sua nova divisão da Mercedes-Benz Advanced Science, criada em uma grande parte para usar pessoas e outros recursos disponibilizados pelo limite de orçamento da Fórmula 1, forneceria suporte técnico aos projetos de vela e ciclismo. E recentemente, desistiu da Inglaterra a fim de evitar pagamentos exorbitantes de impostos. Esses bilionários são danadinhos. Não sei de nada, não... E rumou a Mônaco com seu super iate. 2. O jovem dessa lista, Mark Mateschitz. Passou a fazer parte dela a partir de outubro de 2022, após o falecimento do seu pai, Dietrich Mateschitz, cofundador da Red Bull. Aos 31 anos, Mark, que é filho único, agora tem uma fortuna de R$ 34,7 bilhões e é o milenial mais rico da Europa. Antes de herdar 49% das ações da Red Bull, ele comandava as operações da Thalheimer Hellwasser. Acho que é assim que fala. Thalheimer Hellwasser. Errou! Empresa de refrigerantes, água, cerveja do grupo Red Bull. E o nosso número 1, em primeiro lugar, a pessoa mais rica do México, Carlos Slim Hellu. E sua família controla a América móvel. No Brasil, a dona da Claro, a maior empresa de telecomunicações móveis da América Latina. E são donos de uma fortuna de R$ 93 bilhões. O mexicano, de 83 anos, também possui participações em empresas mexicanas de construção, bens de consumo, mineração e imóveis. Anteriormente, ele detinha uma participação de 17% do The New York Times. Além de ter sido um dos padrinhos de Sérgio Pérez na sua caminhada até a Fórmula 1. Também é um dos principais patrocinadores da Red Bull Racing. Ele é a oitava pessoa mais rica do planeta, segundo a Forbes. E está a uma boa distância dos outros bilionários que ocupam essa tal lista. Mas quando nós falamos em bilionários, você deve pensar imediatamente. Pô, mas cadê os sheiks, príncipes e herdeiros árabes? Bom, já que você percebeu que não tem nenhum na lista, é porque esses caras têm muita grana no Oriente Médio, em negócios, estão envolvidos na Fórmula 1. Mas a falta de informações precisas sobre a fortuna desses caras, torna um pouco difícil colocá-los em qualquer lista. Então, os nomes que você viu aqui são de bilionários que têm suas fortunas quantificadas com bases nos seus investimentos e negócios de conhecimento público. Exemplo mesmo é esse da segunda colocação, que herdou a tal empresa de latas, como Lewis Hamilton debochou em certa ocasião. E hoje vê a Red Bull dominar a Fórmula 1. Mas você sabe como essa empresa de energéticos começou? Jogando latas vazias nas lixeiras públicas e fazer os alemães e austríacos? Bom, calma, já te conto mais esse vídeo que já começou na sua tela, inclusive, te vejo lá.